Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, mais uma corrente de oração de agradecimento pelo dia de hoje. Um dia que começamos bem cedinho, bem pela manhã, acordamos muito cedo, fomos para o trabalho, fomos para as nossas atividades, para as nossas tarefas e estamos aqui, de volta em nossas casas, em nossos lares, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Se você ainda não pôde chegar na tua casa, se você está no trabalho, está viajando, não tem nenhum problema. O importante é que você está neste momento diante de Deus, clamando o teu nome, orando a Deus e agradecendo pelo dia de hoje. Mais uma noite em nossas vidas, momento de agradecer a Deus por ter nos trazido até aqui, nos protegido e por fazer com que todos nós estejamos reunidos nesta grande corrente de oração. Senhor Jesus, continue nos dando sabedoria, discernimento, para que possamos identificar o ataque do inimigo, seja através de pessoas, de palavras, de gestos, atitudes e até mesmo de momentos em que o Senhor irá nos mostrar que precisamos nos afastar de algumas pessoas, deixar alguns ambientes e nos proteger física e espiritualmente. Deus, tire toda soberba do meu coração, todo orgulho, todo rancor, tudo aquilo, Senhor, que não te agrada. Senhor, nos proteja e nos guarda no dia de hoje. Vamos falar de Efésios capítulo 5, versículo 25, a responsabilidade dos esposos com as suas esposas. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O esposo tem que colocar as necessidades de sua esposa acima das suas próprias, mostrando devoção desprendida aos melhores interesses da parte mais frágil e que necessita da tua proteção. O esposo tem que trabalhar honestamente para prover as necessidades da família. E a esposa também tem um papel muito desafiador no plano de Deus. A mulher tem que demonstrar o seu papel cuidadosamente sendo submissa ao seu esposo, como está em Efésios capítulo 5, versículos de 22 a 24. As mulheres de hoje em dia não podem rejeitar o papel dado por Deus, devem respeitar e ser fiéis aos seus esposos. Deus instrui as mulheres para mostrar interna a afeição aos esposos e filhas e a serem honestas e fiéis, donas de casa. Amém. Glórias a Deus. Vamos juntos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Deus que está no controle de tudo. Estamos debaixo da tua proteção. Deus, eu declaro quebra de toda toda maldição, de toda angústia, de toda opressão, de todo medo, tristeza, calúnia, perseguição, aflição, desespero, ansiedade, depressão, crise do pânico, tudo aquilo que possa travar as nossas vidas. Eu declaro um destravar de Deus nas nossas vidas, que caia por terra toda seta do inimigo, todas as amarras na vida sentimental, na família, no trabalho, nos negócios, nas empresas, nos projetos e também todas as amarras na saúde, corando toda doença, todo problema de saúde. Cuide e proteja das nossas mentes, dos nossos pensamentos, da nossa vontade de viver, de ser feliz, de buscar a felicidade todos os dias. Separe nossas amizades, jogue fora toda palavra contrária, todo lixo que queiram entrar em nossos ouvidos, proteja o nosso olhar, o nosso falar e o nosso ouvir. Meu Deus, coloque uma legião de anjos, um exército de anjos ao redor da minha vida, da minha família, do meu lar. Nos proteja, nos mantenha debaixo de tuas asas, nos abraça, nos conforta, estenda as tuas mãos sobre nós, nos conceda a paz de espírito. É preciso declarar isso, irmão e irmã, tome posse em nome de Jesus, creia nestas palavras e confie em Deus. Obrigado, Pai, por esta oração, por esta corrente de oração. Eu peço para o irmão, para a irmã, compartilhar no WhatsApp de amigos e familiares, nos ajude a levar a palavra de Deus a quem necessita, a quem precisa. Que o nosso Deus esteja em nossas vidas, que Jesus Cristo esteja dentro dos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus continue guiando os nossos caminhos. Que todos tenham uma boa noite, uma noite de sono, de descanso, uma madrugada ao lado de Deus, junto de seus familiares, marido junto com a esposa, esposa junto com o marido, dormindo abrazados, se amando, se beijando, um declarando amor ao outro, sendo fiéis no casamento e mantendo o lar, mantendo a casa, mantendo a família em cima da rocha. Fiquem todos na paz de Deus, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja nesta noite e nesta madrugada. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.